Música Tava na vaquejada pra botar o bolho do chão Ai que pancada tava aquele mulherão E se nunca falo e fui logo chegando nela E se nunca falo, cara, não sou de conversa Não demoro muito, ela já colou em mim Aqui no meu setor vaqueiro, não é assim Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro No modo bruto que eu peguei ela de jeito Gostou da pressão e ainda pediu mais Venha pro caminhão, seu vaqueiro me sabe demais Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro No modo bruto que eu peguei ela de jeito Gostou da pressão e ainda pediu mais Venha pro caminhão, seu vaqueiro me sabe demais Estava na vaquejada pra botar o boi no chão Na equipa a casa eu vi aquele mulherão Desse de um cavalo e com os olhos chegando nela Pelo que a falou, cara, não sou de conversa Não demorou muito, ela já colou em mim Aqui não me acertou, vaqueiro junto, é assim Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro Do modo bruto que eu peguei ela de jeito Gostou da pressão e ainda pediu mais Venha pro caminhão que o vaqueiro me sai demais Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro Do modo bruto que eu peguei ela de jeito Gostou da pressão e ainda pediu mais Venha pro caminhão que o vaqueiro me sai demais Ela gostou, foi da pegada do vaqueiro Do modo bruto que eu peguei ela de jeito Gostou da pressão e ainda pediu mais Venha com o caminhão que o vaqueiro te satisfaz